Muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesta véspera de feriado. Pedimos desde já desculpas por esse atraso. Nós tivemos problemas sérios de conexão com parte dos participantes dessa live e buscamos soluções alternativas para que não deixássemos de fazer esse debate, que nós sabemos que várias pessoas estão muito, é claro, interessadas e com dúvidas. A gente fez a solicitação para que perguntas fossem encaminhadas, recebemos um grande conjunto de perguntas. Então, o objetivo aqui hoje é fazer uma primeira apresentação pública, alguns textos foram publicados, mas hoje os coordenadores do agora já criado comitê gestor, chamado Comitê Gestor da Pandemia, que é um dos instrumentos de governança criados no plano vencendo a COVID-19, o novo plano de enfrentamento da pandemia, aprovado há alguns dias, pouco mais de uma semana, pelo Conselho Universitário da UFSCar. Então, hoje a gente estará com eles aqui para que possam comentar o plano como um todo e, mais especificamente, algumas ações que já foram feitas, já houve duas reuniões do Comitê Gestor da Pandemia, uma recomendação foi publicada na forma de portaria GR relativa à realização de alguns estágios obrigatórios, estágios obrigatórios na área da saúde, comentaremos também esta resolução, os seus objetivos, e buscaremos responder, como eu disse, foi um grande conjunto de questões que foram enviadas, então não conseguiremos certamente responder todas em detalhes, também vamos priorizar aquelas que foram enviadas por e-mail no horário previsto, então talvez não haja tempo para que a gente traga aqui as perguntas eventualmente colocadas nos comentários da live, mas o Comitê Gestor da Pandemia vem trabalhando em estreita relação com os profissionais de comunicação, com as unidades de comunicação da universidade, todo esse material está sendo registrado e não só será encaminhado ao comitê, naqueles casos em que se tratam, por exemplo, de sugestões, ou até mesmo de casos, a gente também não vai priorizar aqueles, alguns casos específicos, muitas dúvidas relativas a casos bastante específicos de algumas pessoas foram enviadas, nós não priorizaremos isto aqui hoje, mas tudo isso será enviado ao comitê e mais do que isso, novas lives serão realizadas, outros produtos de comunicação com a comunidade serão estruturados para que a gente possa, de fato, esclarecer todas essas dúvidas, mas tentaremos o máximo possível abordá-las aqui hoje, no tempo que temos, com esse atraso a gente tem aí uma hora disponível, talvez alguns minutos a mais para tentar abordar ao menos as grandes dúvidas que chegaram de várias pessoas. E para que a gente já comece, eu convido então os coordenadores do Comitê Gestor da Pandemia, primeiramente a vice-reitora da Universidade Federal de São Carlos, professora Maria de Jesus Doutor dos Reis, muito boa tarde, Jesus, muito obrigada por estar aqui conosco para essa conversa. Muito obrigada, Mariana, boa tarde a todas, boa tarde a todos, também aí passando aí a nossa desculpa pelo atraso, mas é o mundo da internet, né, então vamos em frente. Obrigada. Convido também o professor Bernardino, o professor Bernardino Geraldo Alves Souto, que é a professora Jesus, eu a apresentei como vice-reitora, ela é também a coordenadora do Comitê Gestor da Pandemia, e professor Bernardino, que é docente do Departamento de Medicina, é um coordenador técnico do comitê. Muito boa tarde, professor Bernardino. Boa tarde, pessoal, boa live para todos. E para a gente começar, então, eu vou trazer as perguntas depois, mas inicialmente eu queria fazer algumas colocações, uma primeira colocação para a professora Jesus, professor Bernardino, para que pudessem dar o contexto dessa nossa conversa, e para você, professora Jesus, que apresentasse, então, o plano vencendo a Covid-19, não, é claro, nas suas minúcias, mas mais como por que esta proposta, inclusive algumas questões que já chegaram são nesse sentido. Bom, a gente está aí com, agora já quase um ano de pandemia aqui no Brasil, mais de um ano de pandemia no mundo, e há um anúncio de um novo plano, de certa forma, ou colocado como plano, talvez o primeiro. Mas vem questões, inclusive, bom, mas por que só agora medidas, por exemplo? Então, acho que é importante a gente situar que momento é esse, como surge o plano, e quais são as suas características definidoras que vão, inclusive, dar o tom e nortear todas as ações que forem realizadas daqui para frente. Olha, boa tarde aí a todos e todas. Mariana, na verdade, nós entendemos que a universidade vem discutindo, desde agosto, desde junho passado, a pandemia, tivemos um comitê de discussão, mas, na verdade, o que vinha preocupando alguns de nós, e isso foi colocado, inclusive, com o plano de gestão, era a condição que nós não tínhamos, de fato, um planejamento institucional, um fio condutor que gerasse um cuidado com relação à COVID. Mas, mais do que isso, mais do que pensarmos protocolos de entrada e saída, com a nossa grande vocação para a saúde, porque todos somos muito ligados à saúde, a Bia, eu e alguns membros da gestão, nós tínhamos clareza que nós precisávamos e tínhamos condições de oferecer algo a mais. Para além de protocolos, para além de medidas que dizem quando votaremos presencial e híbrido, precisamos pensar, precisávamos pensar em como alfiscar, como essa rede de inteligência e coletivo de pessoas dedicada à pesquisa, ao ensino e à extensão, podia entrar na resolutividade desse problema. Criarmos uma ação que fosse para vencer a COVID, para trabalharmos com a comunidade, em todos os municípios onde nós estamos, estratégias de acompanhamento epidemiológico, de medidas de educação, de trabalho coletivo, que de alguma forma registra indicadores, tome medidas proativas. Então, sairmos de uma posição reativa da curva e caminharmos para as ações institucionais de diferentes grupos que traçasse medidas de acompanhamento, de isolamento e de combate ao COVID. Então, existe um princípio condutor importante que eu acho que diferencia do que nós fizemos até ano passado é essa propositividade, esse aspecto proativo de pensá-los, né? Então, obviamente, embora estejamos aí há um ano de pandemia, acho que é de conhecimento da comunidade que nós assumimos a gestão e há poucos dias e, na verdade, aprovamos já o plano no final da nossa primeira semana de gestão. Então, é um algo que nós já estávamos pensando enquanto na transição e a ideia é trazer, é chamarmos para dentro desse pogermos e atuarmos dentro dele no sentido de compormos ações, desenvolvermos projetos e criarmos caminhos para combater na COVID, com certeza combater na COVID, aí construirmos o nosso retorno de ações. Obviamente, a nossa principal tarefa é fazer com que essa instituição volte a funcionar, no seu ensino, na sua pesquisa, na sua extensão, mas fazer isso com o compromisso de controle da COVID, de combate à COVID, de redução de vítimas, de ações conscientes socialmente. basicamente é isso. Mariana, nós não estamos te ouvindo. Claro que eu deixei o microfone fechado, olha só, inversão de papéis. A outra é a frase mais comum, né, assim, então, vamos para o fone. Mas, muito obrigada, então, pelo aviso e por essa sua apresentação inicial, e eu convido agora, então, o professor Bernardino para conversar com a gente, está aqui agora, o professor Bernardino, para contar um pouco da situação, do cenário epidemiológico sanitário em que surge a elaboração desse plano, quais são as perspectivas neste momento, que situação é essa que a gente vive neste momento, e à luz disso, então, que características técnicas tem a proposta preliminar, porque a gente sabe que este é um trabalho que está começando agora, o comitê gestor foi montado, mas a gente ainda tem o núcleo executivo de vigilância em saúde para ser montado, e é a partir daí todo um detalhamento, inclusive em diálogo com a comunidade universitária, não é? Boa tarde, pessoal. Quer dizer, um dos motivos, né, pelos quais nós estamos desencadeando todo esse movimento agora em relação à questão da COVID, quando a epidemia começou, havia uma expectativa de que talvez ela se resolvesse até o final do ano de 2020, mas isso, infelizmente, não aconteceu, exigindo, então, que novas medidas fossem adotadas agora para a gente poder ter um controle melhor dessa situação. A outra questão também é o seguinte, o retorno das atividades é muito mais difícil do que foi a suspensão das atividades. Então, as tomadas de decisão em relação à suspensão das atividades, elas implicavam num determinado movimento, mas o retorno das atividades implica num movimento muito mais robusto, e que exigem, então, uma ação institucional mais vigorosa, mais intensiva e mais institucional, para não ficar muito na mão dos coordenadores de curso, dos chefes de unidade, tanto essas decisões quanto a responsabilidade pelas decisões. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós estamos agora fazendo um movimento mais intenso, mais robusto, em relação ao objetivo de trabalhar o controle da pandemia e o retorno das atividades. Eu vou projetar aqui na tela um material que pode ajudar um pouco o que eu vou apresentar aqui, especialmente em relação ao que a Mariana sugeriu, que é a questão epidemiológica, né? Então, é o seguinte, o que nós temos hoje, né, em relação à pandemia da COVID-19, nós temos o seguinte, temos um cenário epidemiológico ainda, infelizmente, muito desfavorável, né? Se você pegar esse gráfico aqui, ele veio até a data de ontem, né? É o gráfico da COVID-19 no Brasil. Ele está mostrando aqui, né, a... Ele está mostrando a incidência da doença, a incidência diária da doença, né? desde aquela época em que registrou o primeiro caso no Brasil, de maneira que a gente observa que a situação da pandemia, ela continua ainda, realmente, muito fora de controle, né? Então, nós podemos observar aqui, que em 2020, nós tivemos uma ascensão do número de casos da COVID-19, ele começou a cair no final do ano, e já nos primeiros dois meses de 2021, nós já atingimos uma quantidade diária de casos até maior do que foi em 2020, mostrando que a situação realmente epidemiológica é bastante preocupante nesse momento. Quer dizer, se naquele momento ali, quando a gente estava nessa fase aqui, ó, nós decidimos interromper as atividades e ainda assim a curva cresceu, imagina o que que nós não teremos que fazer com a curva que já está nessa altura, né? Então, isso é uma coisa que preocupa. Quando você pega a curva de mortes, é a mesma coisa. A curva de novo mortes no Brasil continua uma curva crescente, tem um platô aqui recente, instável, vamos observar daqui para frente como que isso se comporta, mas nós já alcançamos nos primeiros dois meses o patamar que a gente já tinha alcançado também nos meses mais críticos do ano de 2020. Quando eu pego o estado de São Paulo, não é diferente, isso aqui é a curva do estado de São Paulo, que também mostra um crescimento recente da pandemia, né? Já atingindo níveis muito próximos dos níveis mais altos que nós tivemos no ano passado. Quer dizer, isso aqui nós levamos e essa trajetória aqui, ela demorou aproximadamente aí uns três meses e essa aqui, essa elevação toda que aconteceu em torno de 30, 30, 40 dias, ela já aconteceu. aqui mortes também no estado de São Paulo, continua em ascensão o número de mortes no estado de São Paulo, uma tendência crescente. Aqui os municípios de Sorocaba, Araras, Buri, Campinas de Monte Alegre, São Carlos, onde nós temos campos da UFSCar, então a gente vê em Sorocaba a mesma coisa, uma ascensão do número de novos casos de aras mais recente. Em Araras teve uma ascensão mais recente, parece que tem tido uma queda. Vamos aguardar a evolução disso para ver exatamente, para ver se isso não é essa queda aqui, que daqui a pouco ela sobe outra vez. Vamos ter que ficar observante em relação a isso aqui, se não é atraso de notificação ou coisa desse tipo. Aqui é Buri e Campinas do Monte Alegre juntos, somados, eles também têm menos casos, porque são cidades menores, mas mostra também um crescimento importante comparado com o ano passado. Observa aqui que nós chegamos aqui a ter uma quantidade quatro vezes maior, três vezes e meia maior já diária em Campinas de Montalegre em relação ao pior momento do ano passado. São Carlos também não é diferente, São Carlos também continua com esse crescimento, a semelhança de Araras teve essa queda aqui, que nós vamos precisar também observar qual será o comportamento daqui para frente, mas nós temos essa queda, a queda de média móvel, mas a gente ainda mantém um platô de casos aqui em uma incidência muito alta, uma incidência diária mais do que o dobro do que foi, aproximadamente o dobro do que foi a incidência máxima diária no ano de 2020. Então, isso mostra uma situação que deixa a gente muito preocupado. Aqui é mortes, a curva de mortes em Solacaba é claramente ascendente, a de Araras também ela ascendeu e está um pequeno platô aqui no começo, vamos ver como é que vai ser o comportamento, São Carlos também, a mortalidade diária vem aumentando progressivamente e continua ascendente e já é mais alta do que o pior momento de 2020. Buri e Campina do Monte Alegre também são, tem uma quantidade de mortes pequena, mas a gente observar aqui, os dias em que as mortes vêm acontecendo estão ficando mais próximos uns dos outros em relação ao que aconteceu no ano passado, mostrando uma tendência também de que é possível que a mortalidade aqui possa também sofrer algum crescimento, mas isso ainda está indefinido à luz dos dados epidemiológicos presentes. Bom, o cenário epidemiológico que nós temos é esse, nós temos uma morte e mortalidade crescente ainda da pandemia, uma epidemia fora de controle, o sistema de saúde sobrecarregado, uma doença que não existe em tratamento específico, mas ela é evitável, então é onde nós vamos ter que trabalhar, né, em evitar a doença para que a gente tenha algum controle disso, né, por que que isso é importante? Se eu estou falando quando a doença estava até menos grave do que hoje do ponto de vista epidemiológico, a gente suspendeu as atividades para tentar segurar e ainda assim não foi fácil de segurar, não segurou suficientemente, tentar flexibilizar as coisas neste momento agora agrega um risco até da situação piorar, então nós temos que flexibilizar como? Combatendo a pandemia, quer dizer, o pré-requisito para flexibilizar as coisas é combater a pandemia, se a causa de fechar não foi resolvida, nós vamos abrir baseado em quê? Né, do ponto de vista técnico, e aí é importante a gente ter em mente o seguinte, qualquer flexibilização de atividade tem como pré-requisito o combate à pandemia, então a gente não pode ficar conversando só sobre flexibilização sem conversar sobre combate à pandemia, e a gente tem adotado muito isso no Brasil de uma maneira geral, a gente conversa muito sobre flexibilização de atividades, e conversa muito pouco sobre controle de pandemia, né, então, por isso que é importante a gente pensar nisso, então, qual a consequência desse cenário epidemiológico, né, se tem perdas e danos sanitários, sociais e econômicos, alguns dessas perdas serão inevitáveis, essas perdas, quanto mais grave for a epidemia, maiores serão as perdas, então se a gente quiser diminuir perda e dano, nós temos que combater a pandemia, que sem combate a pandemia, não há como reduzir, e aí o objetivo possível, então, é a redução de perdas e de danos, mas qual que é a possibilidade efetiva, então, de enfrentamento? É a contenção da transmissão comunitária, ou a gente faz contenção da transmissão comunitária da doença, ou nós não temos possibilidade de controle da pandemia, e se não temos possibilidade de controle da pandemia, não temos possibilidade de flexibilização de atividades, né, então veja bem, a transmissão comunitária é mais ou menos isso aqui, ó, imagina que o vírus está circulando livremente pela comunidade, e todos nós estamos disponíveis a contrair o vírus também circulando pela comunidade, né, então isso é o que a gente chama de transmissão comunitária, então a transmissão comunitária, o que que ela faz? Ela aumenta a replicação viral, aumenta a quantidade de vírus circulante, e aumenta o número de pessoas infectadas, piora a curva epidêmica, e também proporciona oportunidade de desenvolvimento de formas mutantes do vírus, então quanto mais o vírus se transmite, quanto maior aquela curva epidêmica, maior a chance de mutação viral, e as mutações virais poderão dificultar o nosso combate à pandemia, porque algumas mutações virais mais recentes já estão mostrando que elas podem produzir cepas virais mais transmissíveis, ou seja, aumentando mais ainda a transmissibilidade e elevando mais ainda a curva epidêmica, e nós não sabemos exatamente se em algum momento pode aparecer uma cepa dessas que vai impor resistência à vacina. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, é interromper a transmissão comunitária, interromper a transmissão comunitária, fica a gente limitar a movimentação e a circulação de pessoas, significa fazer isolamento social, distanciamento social, porque o vírus circula é com as pessoas, ele não circula sozinho. Então nós precisamos fazer isolamento social, ficarmos nas casas do domicílio, só sair em caso de absoluta necessidade, para evitar que o vírus tenha toda essa liberdade de circulação. Quando a gente faz isso, a gente converte a transmissão comunitária em uma coisa que a gente chama de transmissão focal. O vírus para de circular na comunidade inteira livremente e começa a circular só em determinados locais específicos, onde as pessoas estão concentradas. Então a gente precisa fazer esse movimento aqui, que o vírus não consiga sair e circular pela cidade afora e que ele fique aproximadamente restrito aos locais onde a gente então vai combater o vírus no foco. Quando eu faço distanciamento social e isolamento social, eu paro de circular o vírus na comunidade, aí o vírus começa a ficar restrito aos locais e na hora que ele fica restrito aos locais eu tendo uma estratégia de vigilância epidemiológica com tecnologia, equipamento pessoal e outras estruturas para que possa fazer o bloqueio focal em loco do vírus, eu consigo então começar a flexibilizar algumas coisas para que então a gente possa ter a flexibilização mediante o controle da pandemia. Agora, enquanto tiver nessa fase de vírus circulando pela cidade afora, nós não conseguimos flexibilizar as coisas. Então, nós temos que conter a transmissão comunitária, transformar em transmissão focal e aí entra uma vigilância epidemiológica altamente qualificada e tecnológica para a gente então manter a contenção dos focos em áreas restritas para que aí a gente possa então começar a flexibilizar a circulação das pessoas na cidade. Uma coisa que muita gente engana é falar assim, eu vou abrir essa escola ou eu vou abrir essa academia ou eu vou aplicar essa prova aqui de candidatos tipo Enem ou coisa desse tipo e vou adotar todas as medidas de prevenção, todas as medidas de segurança nós vamos adotar. Quando eu tenho o vírus circulando dessa maneira, essas medidas perdem eficiência porque mesmo que eu tenha todas as medidas de segurança aqui, máscara, distanciamento, álcool gel, tudo aqui na academia, na escola, onde quer que seja, mas o vírus circulando com essa intensidade e livremente dessa maneira, essa medida aqui fica pouquíssima, fica pouquíssimo eficiente para combater a transmissão comunitária porque essas pessoas que estão aqui, elas vão circular depois e vão, mesmo que não aconteça nada com elas, elas vão manter a transmissão comunitária do vírus, vão manter a circulação comunitária do vírus impedindo que a epidemia seja combatida. Então, mesmo que eu adote medidas de segurança focais num contexto em que a pandemia está circulando livremente pela cidade na transmissão comunitária do caso do vírus, essas medidas aqui têm pouca eficiência em conseguir controlar a pandemia. Então, mesmo com essas medidas de cuidado local desse jeito, a epidemia continua. A prova está aí nos indicadores epidemiológicos que eu mostrei, com todo mundo dizendo que nas eleições a gente usou as medidas preventivas de segurança nas urnas, no Enem nós usamos nas salas, não sei mais aonde todo mundo fala, não, nós vamos fazer, mas com todas as medidas de segurança, e a epidemia continua crescendo em termos de número de casos de mortalidade. Por quê? Porque a transmissão comunitária não foi controlada. A transmissão comunitária não estando controlada, essas medidas perdem eficiência. Inclusive, a vacina também perde eficiência, porque a transmissão desse jeito, ela compete com a proporção de imunizados. Então, quanto mais rápida for a transmissão da doença, mais demora a eficiência da vacina em controlar. Então, nós temos que insistir muito ainda no isolamento social, no distanciamento físico entre as pessoas, no uso de máscara, para que a gente possa, de fato, conter essa transmissão comunitária. Então, a UFSCar está interessada em trabalhar a contenção da transmissão comunitária, né? Então, tem as medidas individuais, né? De lavar a mão, higiene, etc. o isolamento social, né? Rua vazia, essa é a maneira de controlar, e a gente tem essas formas de combate, né? Então, nós temos um conjunto de ações que são responsabilidades individuais e um conjunto de ações que são responsabilidades governamentais e institucionais. O isolamento e o distanciamento social das pessoas é responsabilidade dos dois, uso de máscara e higiene é responsabilidade das pessoas, gestão, informação e investimento, vigilância epidemiológica e assistência de saúde é responsabilidade governamental e institucional, o isolamento de doentes e quarentenas de contactantes é responsabilidade dos dois, tanto individual quanto governamental. O que nós temos hoje no Brasil é que nenhuma dessas medidas ainda foi adotada na dimensão necessária. O uso de máscara tem sido muito negligenciado, a higiene também por parte das pessoas, gestão, informação e investimento na pandemia está com muito problema, principalmente fake news, falta de investimento, gestão com uma série de problemas de qualificação, a vigilância epidemiológica no país de uma maneira geral, ela está trabalhando com baixa tecnologia, baixa capacidade operacional, os sistemas de saúde sobrecarregados e não receberam um investimento suficiente de acordo com o tanto que a epidemia exige, quer dizer, houve investimento em CTI, em várias outras coisas, mas muito menos daquilo que é exigido. Então, na verdade, o que a UFSCar está tentando propor com esses novos planos é aplicar essas medidas aqui, é fazer um novo modelo de gestão, informação e investimento, uma qualificação na vigilância epidemiológica, na assistência de saúde, no uso de máscara e higiene dentro da comunidade universitária e essas questões de isolamento e distanciamento. Então, o que a UFSCar está propondo é adotar aquelas medidas que todo mundo já sabe que são importantes para combater a pandemia, mas que elas não foram ainda efetivamente implantadas e por isso, então, a gente precisa fazer esse investimento. Então, é o seguinte, esse trabalho, ele exige governança, rigor e medidas potencialmente problemáticas e desagradáveis, mas mais problemática e desagradável do que uma epidemia desse jeito, matando dessa quantidade, eu acho que dá para a gente pensar, então, em medidas ainda que elas sejam problemáticas e desagradáveis, mas não existe outro caminho. Precisão de um comprometimento e participação individual e coletiva, adoção de diferentes medidas simultâneas e articuladas. Eu adotar medidas isoladas não ajuda. Vou fazer medidas de segurança quanto à transmissão da COVID em um determinado ambiente, enquanto que o resto continua funcionando de maneira desorganizada, isso não adianta. Eu fazer investimento só em CTI e mais nada, isso também não controla a pandemia. Então, tem que ter investimento em CTI, tem que ter investimento em isolamento social, tem que ter investimento em medidas de segurança locais. Então, essas ações têm que funcionar simultâneas. E tem que ter suporte sanitário, político, social e econômico para isso acontecer. Eu não posso mandar uma pessoa fazer isolamento ou pedir para ela fazer o favor de fazer isolamento e, dali para frente, aquilo é por conta e risco dela. Isso não é possível fazer. Então, nós temos que ter suporte para essas coisas. Então, na verdade, eu estou trabalhando em paz no meu escritório, o meu escritório pega fogo. Então, é o seguinte, eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo, apagar o incêndio para depois eu voltar para o escritório. E hoje, o que nós estamos fazendo? O escritório está pegando fogo e nós estamos falando em voltar sem falar em apagar o incêndio. Então, nós precisamos realmente rever isso. Então, quando eu faço isolamento social ampliado, eu consigo converter a transmissão comunitária em focal. Quando eu faço os outros cuidados de vigilância epidemiológica e outras coisas, eu ajudo não só a conter a transmissão comunitária, mas ajudo a fazer o bloqueio focal. Quando eu junto essas duas coisas, aí sim, eu consigo começar a fazer a flexibilização racional e progressiva do isolamento social ampliado. Então, eu preciso começar fazendo o isolamento, depois aplicando os outros cuidados, de preferência, simultaneamente, inclusive de vigilância epidemiológica, testagem em massa, tecnologia e vacinação rápida, massiva. Quando eu faço isso, aí eu abro uma possibilidade para flexibilizar o isolamento social. Mas, enquanto eu não fizer tudo isso, é impossível flexibilizar com segurança. Então, quando eu faço as três coisas, o isolamento, os cuidados, e começo a flexibilização racional e progressiva, aí eu consigo garantir uma menor perda humana, social e econômica. Então, só para ter um exemplo internacional, essa aqui é a curva de mortes por Covid-19 dos Estados Unidos. Um país que a gente sabe que negligenciou muito todas aquelas medidas de isolamento social, de vigilância epidemiológica e outras coisas. Aqui eu tenho a curva de mortes da China, que agiu de uma maneira extremamente dura em relação à estratégia de isolamento, confinamento, estratégias de bloqueio focal e outras mais. Estados Unidos já está com 14% da população vacinada. A China só tem 3% da população vacinada. Então, isso está mostrando claramente para nós que aquelas medidas preventivas de vigilância epidemiológica, de isolamento social, de endurecimento de algumas ações. Elas são estratégicas para o controle da pandemia. Eu pego aqui a Índia, por exemplo, e aqui está o Brasil. Você vê que o Brasil fez a primeira onda, igual os Estados Unidos aqui. O Brasil está fazendo a sua segunda onda, Estados Unidos fez a segunda, só que os Estados Unidos já foi para a terceira. E nós estamos num caminho muito parecido com o caminho norte-americano. Hoje nós estamos com 2% da população vacinada. Agora, olha só uma coisa aqui. Israel está vacinando predominantemente com a vacina Pfizer, que tem 95% de eficácia. Israel hoje tem 70% da população vacinada e olha a curva de mortalidade de Israel. Então, a vacina, gente, ela demora a trazer o efeito que a gente espera dela em termos de controlar essa situação. Então, nós não podemos imaginar que já tem vacina, beleza, agora podemos flexibilizar. isso não pode acontecer. Os Emirados Árabes é o segundo país do mundo com a maior proporção da população vacinada. Olha a curva de mortalidade deles. Então, veja bem, a vacina funciona, a vacina é eficaz, todo mundo tem que tomar, mas isoladamente ela é uma medida que demora muito a trazer resposta. Então, tem que ter vacina, tem que ter isolamento social, tem que ter máscara, tem que ter tudo junto, porque senão, de outra maneira, a gente não consegue dobrar essa situação. A gente vai observar que a Austrália, a Austrália atrasou a vacinação. O governo australiano falou que não ia começar a vacina precocemente, que ele ainda ia esperar alguns estudos e outras medidas, mas a Austrália foi muito dura com as medidas de isolamento social. Recentemente, em uma cidade que já havia meses que não tinha caso nenhum, na hora que teve o primeiro caso, eles puseram a cidade em estado de sítio, botaram a vigilância epidemiológica intensiva, e nem existe ainda informação sobre qual proporção da população australiana vacinada e olha a curva de mortalidade da Austrália. Nova Zelândia, também a mesma coisa que a Austrália. Quando eu pego aqui, de novo, comparando Israel e Emirados Árabes. Então, nós precisamos ter consciência da importância dessas medidas. Agora, qual que é o objetivo, então, do Comitê Gestor da Pandemia e do Neves, que é essa proposta que a UFSCar está criando? O objetivo é viabilizar a retomada das atividades na UFSCar. Porque esse momento é o mais difícil, como eu falei no começo, parar as atividades é fácil, voltar as atividades no contexto da pandemia é muito mais difícil. Então, nós temos que ter, realmente, um grupo de trabalho e uma tomada de medidas bastante dura para conseguir fazer isso. Mas o objetivo é esse, é viabilizar a retomada das atividades na UFSCar. Bom, para retomar as atividades na UFSCar, o que vai ser necessário, então? Como é que nós vamos ter que agir para alcançar a retomada das atividades? Qual que é o caminho que nós vamos seguir até lá? Então, esse aqui é o planejamento. Então, o que será necessário fazer? Essas medidas que eu já mostrei. Então, nós vamos ter que garantir o uso de máscara e higiene em todos os ambientes da comunidade universitária. Nós vamos ter que fazer uma boa gestão, informação e investimento. Nós vamos ter que ter uma vigilância epidemiológica qualificada e o núcleo executivo de vigilância epidemiológica o Neves da UFSCar é para fazer esse trabalho, né? Assistência Integral de Saúde, que nós vamos colaborar com o sistema de saúde. Então, veja bem, agora, essa última resolução do comitê de, ah, liberou os estágios da área da saúde. Não foi isso que o comitê fez. O comitê, ele está entendendo que primeiro nós temos que combater a pandemia para, em seguida, começar a flexibilizar as coisas. Então, na hora que o comitê falou, os estágios da saúde vão para o serviço, não é para liberar os estágios, é para botar a universidade em campo no sistema de saúde, ajudando o sistema de saúde no controle da pandemia. Então, só que essa proposta da UFSCar de ir a campo ajudar a combater a pandemia oportuniza a realização dos estágios. Isso não vai satisfazer o interesse de todos os estagiários, obviamente, mas vai cumprir o principal objetivo que é ir a campo com o UFSCar para que a gente possa ajudar a combater a pandemia. E, coincidentemente, oportunizou, então, a abertura de alguns estágios. Nós vamos avançar nisso ainda, tem muita coisa para avançar nisso ainda e aperfeiçoar. Então, a sequência de ações dispensadas é o seguinte, primeira coisa que nós temos que fazer, só funcionar presencialmente atividades essenciais. E aí, nós temos que, enquanto as atividades não essenciais ficam paradas no UFSCar, nós precisamos mobilizar a comunidade universitária para combater individual e coletivamente a pandemia. Nós precisamos montar um sistema de vigilância epidemiológica ativa e intensiva para combater a transmissão comunitária, que é o NEPS. E aí, sim, depois que a gente tiver isso tudo aqui funcionando, aí nós vamos começar a flexibilizar racional e progressivamente as atividades não essenciais em busca do retorno à normalidade. E pautar tudo isso pela evidência científica e indicadores epidemiológicos. Então, quando é que nós vamos começar a flexibilizar? Não tem previsão ainda, porque vai depender de como essas coisas vão acontecer e nós estamos tentando fazer com que isso aconteça o mais celeramente possível na UFSCar. Nós só temos uma semana de trabalho e já resolvemos um problema de estágios que já estava pendente há quase seis meses, ainda que com as deficiências que essa resolução ainda tem, mas já foi o primeiro passo, o primeiro caminho. Então, nós precisamos seguir essa sequência de ações para que a gente possa, então, chegar no objetivo que nós temos, que é o de flexibilizar as atividades essenciais. isso vai exigir medidas rigorosas e pouco agradáveis. Nós vamos ter que ter muita tolerância, resiliência, abnegação, participação, porque não vai ser fácil esse movimento, mas provavelmente nós vamos conseguir redução de danos, nós vamos contribuir para controlar a pandemia, nós vamos viabilizar as atividades com segurança para a coletividade e nós vamos contribuir para uma menor morte e mortalidade por Covid na população. E a ideia não é só ficar dentro dos muros da UFSCar, é pegar essa estrutura da UFSCar e colocar serviço dos municípios do nosso entorno. Então, eu peço desculpa pela demora, mas eu precisei, eu precisei, eu precisei apresentar isso para responder já algumas perguntas e... Muito obrigada, professor Bernardino, quero convidar agora, então, também a professora Jesus, aqui a tela para a gente começar a comentar, como eu disse, foi um conjunto grande de questões que nós recebemos, a gente vai tentar abordar os grandes temas nesses próximos minutos que nós temos, queria antes esclarecer, a gente teve, durante a apresentação, alguns pedidos para ampliação da janela da intérprete, por conta da dificuldade de seguir, né, a interpretação, esse é um, a gente tem uma limitação de alterar isso durante a apresentação, mas o comentário está registrado e a gente vai buscar na sequência, nas próximas lives, tentar evitar sempre entrar naquela configuração em que a janela fica muito pequena, como vocês podem ver, agora a gente pode colocar ela um pouco maior na tela, a gente pede desculpa desde já. o primeiro comentário que eu queria fazer com vocês, a gente recebeu, nas perguntas, dois tipos, eu acho, de contribuições, algumas contribuições já muito detalhadas, sugestões, como a primeira medida do Comitê Gestor da Pandemia foi a publicação da portaria relativa aos estágios obrigatórios, o foco esteve muito já nessa resolução, e aí a gente recebe essas contribuições muito detalhadas, ou também dúvidas, questões, muitas vezes bastante angustiadas de integrantes de diferentes segmentos da comunidade universitária sobre pontos que não estão ainda previstos ou compartilhados. Então, de um lado, nós temos esse tipo de contribuição, e aí eu vou exemplificar aqui com duas outras questões de outra natureza, que são já questões olhando para o longo prazo e falando em retorno, não nesse momento, a gente sabe, a gente vai tratar daqui a pouco, que há uma angústia muito grande daqueles que ou já estavam ou queriam estar em estágio presencial, já nos comentários aqui, também na live, esse é o tema principal, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria começar por essa outra parte, até para a gente entender melhor o espírito do plano, porque a gente tem aqui, por exemplo, duas questões, uma é do Guilherme Cieto, que é estudante da Engenharia de Produção, diz que traz, inclusive, o resultado já de conversas com colegas, e aí pergunta, entre outras coisas, se há, se a gente pode prever, se há uma previsão de retorno, então ele fala, objetivamente, por exemplo, é no segundo de 2021, no segundo semestre, é no primeiro de 2022, porque ele coloca dificuldade, inclusive, de planejamento da própria vida, em termos de aluguel, dia de casa, por exemplo, coisas desse tipo, e aí pergunta, então, quais são as diretrizes e premissas de longo prazo do plano, e considerando, inclusive, diferentes cenários possíveis, e aí também, o Luiz Gustavo Pierangeli, que é técnico administrativo, é chefe do departamento de administração no nosso campus de Araras, pergunta também de uma previsão de retorno, aí, entendo que há o trabalho, ainda que em revezamento, por exemplo, como fica a questão das vacinas, então eu estou juntando esses dois tipos de contribuição, para quê? Porque eu acho que é importante, antes da gente entrar, especificamente, na resolução dos estágios, esclarecer um pouco como que funciona o plano, tanto em termos das suas atribuições, então, qual é a relação com o conselho universitário, o que faz, a gente já vê algumas siglas aparecendo aqui, que devem se tornar familiares nas próximas semanas para a comunidade universitária, então, CGP, de Comitê Gestor da Pandemia, o Neves, de Núcleo Executivo em Vigilância Sanitária, então, o que faz cada um desses órgãos, de certa forma, e como que ele dialoga com a comunidade universitária, e em que ponto nós estamos e como seguimos, então, nós temos aí um plano criado, uma primeira resolução, isso é o quê? É 1% do que a gente vai fazer? 50%? No sentido o quê? Porque a gente percebe uma ansiedade muito grande, de fato, e eu acho que é importante a gente falar agora um pouco como que acontecem os próximos dias, as próximas semanas, como que essas definições vão sendo construídas, inclusive, por exemplo, se elas podem eventualmente serem alteradas diante das contribuições, diante das especificidades, a gente sabe que essa questão é importante também, cada lugar funciona de uma forma diferente, então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, acho que a professora Jesus poderia começar? Pois não, Mariana, sim, é muito importante, eu nem sei se é 1%, mas é a abertura do, nós estamos fazendo ainda a base para a construção do que a gente vai fazer, assim, né, então, nós colocamos o comitê universitário, o comitê gestor dentro do conselho universitário, foi feita a aprovação do comitê, o comitê tem essa função, mas, de discutir os aspectos de propostas, mas o fio condutor das ações, né, embora já tenha sido feita uma aprovação geral do papel do comitê e do Nevens, né, do núcleo de vigilância, nós ainda, nesse momento, o mais prioritarmos é compormos o núcleo de vigilância, que a nossa, a nossa meta é estarmos com o núcleo totalmente montado, pelo menos no que concerne aos profissionais, até a próxima sexta-feira, né, se for possível, está, pelo menos, os nomes dos profissionais indicados. O núcleo, então, o primeiro passo agora, para que a gente possa continuar as discussões, porque, veja, nós já temos um documento, alguém comentou aí, cenário, sim, nós temos alguns documentos que acumularam discussões que foram feitas antes, que foram feitas, observado documentos de outras universidades, com a contribuição fundamental do professor Bernardino, nós temos uma proposta preliminar, que, inclusive, já está na mão dos diretores de centro que compõem o comitê. Então, o comitê gestor, ele tem uma função de representar a academia, porque ele é composto por membros do conselho universitário, inclusive. Então, tiramos essa discussão, ela estava acontecendo descentralizada, dentro das coordenações de curso que fizeram o que puderam, foi um trabalho muito duro para as chefias de departamento, para a coordenação de curso, mas a gente entende que a discussão tem que ser feita nos esferas de poder decisório, uma vez que uma comissão que saia do conselho universitário e uma gestora, uma gestão que sai da reitoria, tem mais poder rápido de decisão e de composição, e isso já se viu, nós conseguimos aprovar o comitê, nós já tiramos uma primeira pontaria emergencial, muito emergencial, por que tiramos? Porque já tínhamos discussões acumuladas e nós queríamos exatamente isso, nós tínhamos uma portaria anterior que falava somente dos estágios da medicina, a nova portaria ela é para todos os cursos da área da saúde, então ela prevê, mas qual é o espírito? O sentido da descompressão da rede, do atendimento integral de ter profissionais de saúde que tenham possibilidade de atuar plenamente, que tenham mais, neste momento da crise em que a gente tem tanta morte, nós tínhamos que agir com uma certa, um certo cuidado, então, feito uma série de cuidados que está ali colocado, então essa portaria ela foi colocada emergencial exatamente, embora não querendo, antes que o Neves estivesse colocado, para agirmos assim, mas os próximos passos é o Neves instalado fazer essa discussão dos critérios, discutirmos com a comunidade, naturalmente nós vamos discutir com o conselho de graduação, com os departamentos, com os pesquisadores, nós estamos, o comitê ficou ligado ao Instituto de Estudos Avançados, e a ideia, portanto, é termos toda uma política de ações de pesquisa, trazermos para perto e ajudarmos ações de pesquisa, de ensino, de extensão, que estejam ligadas ao COVID. Então, a ideia é, dentro destas condições, a universidade poder participar desse cuidado e do acompanhamento e de testagens, enfim, coisas que estão ligadas aí, acho que o Bernardino pode até tratar melhor, mas a ideia fundamental agora é o início dos trabalhos que a gente espera não levar seis meses do ano, acho que a gente está dando celeridade, estamos construindo neves para daí sairmos com a ação rápida, mais substanciada por profissionais da medicina, da enfermagem, de todas as áreas da saúde para continuarmos as ações institucionais. Obrigada, Jesus, não sei o que o senhor não queria te complementar. Pois é, em relação a essa questão de quando a gente vai voltar às atividades, quem está impedindo isso é a pandemia, né, e nós estamos tentando lutar contra a pandemia para que a gente possa estabelecer esse retorno. então não tem uma data, é impossível, eu sei que é difícil fazer o planejamento, mas é uma imposição da contingência epidemiológica, até para nós é difícil esse planejamento. Quem está impedindo o nosso planejamento da vida é a pandemia, então ou a gente combate a pandemia ou nós não vamos ter uma perspectiva de prazo. Então, o que nós estamos tentando é criar um prazo ajudando o combate à pandemia, né, então não temos uma previsão exata, vai depender de uma série de encaminhamentos daqui para frente, de acesso à vacina, de acesso a exames de diagnóstico, de vigilância epidemiológica intensiva e uma série de outras ações. Então, o que nós estamos tentando fazer é encurtar esse tempo para o menor prazo possível, porque se a gente não fizer nada nesse momento agora, se a gente mantiver conforme vinha, talvez para 2022, que é a contingência que a epidemia coloca, né, então nós não temos esse prazo definido, não é possível ter essa definição ainda, né, mas estamos trabalhando para que ele seja o mais curto possível. Obrigada, Bernardino. Bom, passando agora, então, para a questão dos estágios obrigatórios, mais especificamente para a resolução, que, sem dúvida, é o maior número de dúvidas que a gente tem nesse momento, como eu já disse, a gente vai seguir fazendo novas lives, novas comunicações, para abordar todos esses temas, mas vamos entrar, então, agora, dentro do tempo que a gente tem disponível, nessas questões, e aí um primeiro conjunto de questões diz respeito ao primeiro item da resolução, que fala, então, quais são os estágios que seriam possíveis de serem retomados a partir de uma série de condições que a gente comenta depois, e isso está descrito lá como os estágios dos dois últimos anos, dos cursos, de alguns cursos que são listados, os estágios obrigatórios, há uma descrição feita, e aí há algumas dúvidas sobre isso, no chat aqui começa a aparecer, ah, por que só a medicina, a medicina já estava em prática, acho que isso está esclarecido, de certa forma, havia uma definição anterior em relação à medicina, e agora isso foi ampliado para todos os cursos da área da saúde, mas aí, nas questões que foram enviadas por e-mail, algumas dúvidas que aparecem, ou pedidos de esclarecimento que aparecem, são, a professora Mônica Vernet, que é vice-coordenadora do curso de enfermagem, coloca até já uma sugestão de redação no sentido de transformar essa situação numa situação de maior, de tratamento mais igualitário entre os cursos que ela coloca, e a sugestão de redação eu reproduzo aqui para vocês, para que vocês entendam o espírito e possam comentar, é, só poderão realizar atividades de estágios e práticas de disciplinas obrigatórias, entendo que esse é o acréscimo, principalmente, né, da matriz curricular de cada curso, estudantes regularmente inscritos e nos dois últimos anos dos cursos. Então, essa é uma primeira questão que eu entendo que talvez esteja relacionada, inclusive, a uma outra aqui, enviada por aqueles que se identificam como estudantes do sétimo semestre de enfermagem, justamente, que colocam se isso, né, se essa resolução contempla também as práticas clínicas disciplinares obrigatórias do curso de enfermagem do quarto ano, e aí cita o exemplo aqui das práticas das disciplinas de atenção à saúde da criança, do adolescente, uma série de outras, mas estou entendendo que é aquilo que está fora do estágio também. O Centro Acadêmico de Medicina, Sérgio Arouca, traz uma outra questão que já apareceu aqui no chat também, que fala-se somente nos últimos dois anos, mas que o curso de Medicina teria essa particularidade de ter a prática obrigatória desde o primeiro ano. Então, que vocês comentassem isso também. Eu acho que, em relação aos dois últimos anos, são principalmente essas as dúvidas que apareceram. Passo, então, a vocês para comentarem, por favor. Mônica, eu te agradeço, mas, olha, nós fizemos muitos exercícios para escrever esse texto, agradeço a contribuição, mas talvez seja mais fácil convir a ideia do que exatamente a ideia era termos. Nós temos mais de um curso, Medicina tem estágio em todos os anos, Psicologia tem estágio de todos os anos, né, então, Enfermagem tem estágio, alguns estágios anteriores, então, havíamos ali uma dúvida de quando seria esse estágio. Então, a ideia fundamental do documento é que seja de um profissional que já está com autonomia maior, que possa tomar decisões mais plenas, né, que possa já ter, e por isso, nos dois últimos anos, porque esse profissional em formação, né, e aí nos dois últimos anos, por quê? Porque Medicina e Psicologia tem essa característica, nos dois últimos anos, são profissionais que já fizeram e podem atuar em, plenamente em áreas diferentes, mas eles já chegaram a uma certa autonomia de estágios supervisionados. E sim, a pergunta da enfermagem é exatamente nos dois últimos anos, porque nós ficamos, nós tínhamos, nós temos, né, profissionais de enfermagem, e essas disciplinas, essas que foram citadas, porque tem outras práticas, né, então essas disciplinas que são já de um profissional formado, mas que trabalham com a formação prática de formação profissional, dos úteis, daquele processo de atuação, que de fato tem mais autonomia, mais informação, vai poder, são essas que a gente imaginou, é, tá contemplando aí no texto, né, e por que não os outros anos? Porque aí nós teríamos que ter uma atuação mais supervisionada, com mais, mais pessoas envolvidas, envolvendo maior cuidado com esse aluno, porque ele tem que ter um maior acompanhamento de perto, com responsabilidade. Práticas profissionais, antes desse momento, exigem mais envolvimento de pessoas, portanto, amplia o cuidado geral, e o que nós, a ideia é aumentar o apoio à saúde, colocar o maior apoio da universidade no sistema de saúde, mas com cuidados, né, então, por isso, alunos de práticas profissionais, tanto da psicologia, quanto da medicina, e outras práticas da TO, também a gente imaginou que ainda não é esse momento diante da curva, não é, Bernardino? Era algo mais ou menos assim, que a gente estava discutindo, né? Na verdade, essas primeiras colocações da resolução foram intensamente debatidas na reunião do comitê, inclusive com assessoria pedagógica especializada, então, cada curso tem uma estrutura curricular diferente e nomenclaturas, inclusive, diferentes para suas unidades curriculares, então, a sugestão, inclusive, pedagógica especializada que nós recebemos, propôs usar essa terminologia, eu acho a sugestão da enfermagem é super bem-vinda, mas eu suponho que agora é o seguinte, o Neves vai começar a reunir com cada coordenação de curso, com cada departamento, para discutir essas especificidades de cada um, né? Então, foi uma portaria genérica e é preciso ter em mente o seguinte, a portaria teve como objetivo primário botar a universidade em campo ajudando o sistema de saúde. A flexibilização de estágios foi um objetivo secundário, então, o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, nós vamos combater a pandemia para poder flexibilizar as coisas, não dá para flexibilizar sem combater a pandemia, então, como é que o Fiscar vai começar a combater na pandemia, botando os estudantes que têm condição de fazer esse trabalho prático em campo, trabalhando e ajudando o combate à pandemia, etc. Bom, então, para fazer isso, dá para encaixar estágios curriculares? Ótimo, então, vamos encaixar os estágios curriculares, mas o primeiro objetivo não foi flexibilizar estágio, foi combater pandemia a partir dos estudantes e dos docentes, etc., então, é importante ter isso em mente, porque senão a gente acha que nós estamos discutindo de novo flexibilização sem discutir controle da pandemia, e não é isso. E aí, o que acontece? Os outros anos dos cursos da área de saúde, que não tem ainda uma autonomia profissional para poder ajudar o sistema de saúde a combater a pandemia, o Núcleo de Vigilância em Saúde, o Núcleo Executivo, Neves, ele vai agora, que eu falei, se reunir com cada curso e cada coordenação e ver como que conduz isso em cada curso e em cada departamento para poder dar sequência a isso. Quer dizer, na verdade, essa resolução foi um primeiro passo geral para que a universidade possa ir a campo ajudar a combater a pandemia, então, quem quiser aproveitar estágios para fazer isso, tem uma possibilidade para fazer isso dentro da resolução, mas o Neves, começando a trabalhar, ele agora vai entrar, então, com a discussão específica de cada curso, de cada departamento, de cada ano dos cursos, como é que vai ser isso, e o Neves, então, tecnicamente, junto com as coordenações e departamentos, vai estabelecer regras específicas para cada curso e vai apresentar essas sugestões para o CGP, para que o CGP, então, tome decisões de flexibilizar isso ou não flexibilizar aquilo, em função dos dados técnicos que forem apresentados pelo Neves, à luz da discussão que o Neves vai ter com cada curso e cada departamento, então, a resolução, ela não é perfeita, ela, certamente, ela vai precisar passar por atualizações, por melhorias, e a gente espera exatamente isso que a enfermagem acabou de fazer, da sugestão, crítica e outras coisas, mas isso vai acontecer com o Neves, na hora que o Neves chegar junto com o Departamento de Enfermagem, lá com o curso de Enfermagem, eles vão montar todo esse conjunto de sugestões, ideias, propostas e outras coisas que interessam ao curso de Enfermagem para que o Neves, então, possa levar melhorias para essa portaria, para essa resolução e para outras coisas junto ao comitê, para que a gente possa ir avançando na construção disso, né, então, são etapas muito incipientes ainda, né, que nós estamos nela, mas a ideia é que isso seja construído, com os cursos e com os departamentos, sem ter que submeter os cursos e os departamentos à responsabilidade, tanto pela execução, quanto pelas consequências, porque essa responsabilidade vai ser institucional. Mariana, eu posso só complementar um aspecto? Por favor. Quer dizer, é óbvio que discutir com os coordenadores de graduação é muito importante, mas a gente tem que lembrar que a gestão tem que cuidar de toda a cadeia de pessoas envolvidas. Então, por exemplo, alguns laboratórios voltaram a funcionar, então, essa semana, em função daquelas mudanças, obviamente, as pessoas se organizaram, fizeram o protocolo, chegou para a gente o problema de que agora gerou resíduos, resíduos perigosos, as coletas não estavam sendo previstas, nós tivemos que chamar dois técnicos administrativos que estavam em isolamento, que cuidam de idosos, um dele, para poder fazer emergencialmente uma coleta de um resíduo que nem poderia estar acontecendo nesse momento. Então, obviamente, que a graduação é uma ponta importante, mas os estágios voltando, por exemplo, a unidade de saúde escola iria voltar e ela não estava funcionando. Como, quem será atendido ali? Quem vai fazer a limpeza? Como cuidarmos dessas pessoas? como testarmos esse pessoal da limpeza? Como cuidarmos do apoio? Então, não é somente na ponta da graduação que é extremamente importante ou da pesquisa, mas é a cadeia humana de cuidado e de prevenção que a gente tem que ter. Então, não basta só somar, precisa pôr. Então, é um compromisso, nós já conversamos com o prefeito, fomos conversar com o secretário do município, conversando, já estamos encaminhando através da nossa articuladora um ofício solicitando a vacina em função da portaria, encaminhamos a portaria para a secretaria, então, a gestão tem que pensar na totalidade das pessoas humanas que estão envolvidas. O paciente é importante, mas como é que eu vou trazer alguém de 63 anos para receber atendimento na Uzi, que tem uma área de gerontologia no dia grande, sendo que essa pessoa vai se deslocar possivelmente de ônibus ou precariamente. Então, a função é pensar toda essa cadeia. A graduação é importante, mas a responsabilidade é da comunidade como um todo. Tá ótimo. Agora, só para vocês terem a ideia, Jesus e Bernardino também, agora são 10 para as 4, nós conseguimos nos reorganizar aqui, vamos até as 4 e 15, então temos 25 minutos, tem pelo menos 2, nós vamos, muitos temas ficarão de fora, sem dúvida nenhuma, a gente já se compromete ao mais breve possível agendar outras oportunidades de encontro e seguir publicando também notícias sobre todas essas medidas, mas eu acho que tem duas questões que vêm com muita força e que a gente pode tentar esclarecer. Aqui a primeira é de todo o esquema de vacinação que é previsto na resolução e o impacto disso no tempo de retorno dos estágios, aqui no chat a grande maioria dos comentários é nesse sentido, depois ao final eu faço inclusive um comentário sobre isso e a outra questão sobre justamente quem se vacina, quem não se vacina, como se vacina, o que que o Fiscar pode interferir ou deve interferir em relação ao cronograma de vacinação, mas vamos uma depois da outra, só quis que vocês tivessem um pouco esse cenário, Jesus e Bernardino, para a gente se organizar um pouco para conseguir abordar esses dois tópicos e aí então a primeira questão que vem com muita força é a resolução também diz que esses estágios só poderão ser retomados por pessoas vacinadas com a segunda dose e há pelo menos quatro semanas no momento do retorno ao estágio. E aí a gente tem questões, tanto no sentido de, bom, quais são as evidências que subsidiaram essa condição colocada e uma série de outros comentários dizendo que isso, portanto, de certa forma inviabilizaria o retorno neste primeiro semestre. Tanto pelo tempo que isso leva para que duas doses sejam aplicadas e mais quatro semanas que passem, mas também porque boa parte da população que retornaria aos estágios não estão nos grupos prioritários de, não estariam nos grupos prioritários de vacinação e, portanto, não retornariam, inclusive dúvidas no sentido de que, bom, se você já está em prática seria mais fácil tomar a vacina, inclusive alguns relatos pessoais de que já obtiveram a primeira dose por estarem atuando e que ao deixarem de atuar eventualmente perderiam, por exemplo, inclusive o direito à segunda dose, mas não só isso, que ao estar fora da prática não seriam vacinados e, portanto, não poderiam voltar à prática e que esse seria, de certa forma, um círculo vicioso. Então, se você puder comentar um pouco esse protocolo, Bernadine, e aí depois ambos esses impactos, de fato, no tempo de retorno. Bom, em relação à questão da vacina, do ponto de vista científico, hoje nós temos muito mais dúvidas do que certezas a respeito da vacina. O conhecimento que existe hoje sobre as vacinas é extremamente limitado, né? A gente conhece, em parte, a eficácia e a segurança das vacinas em uma categoria de pessoas e o resto não existe nenhum outro conhecimento com evidência científica a respeito das vacinas. Então, o que que acontece? Muitas das decisões são tomadas em função de conhecimentos relacionados a outras vacinas, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que as vacinas vivas, né? Um exemplo é a febre amarela, a imunogenicidade aparece cerca de 10 dias depois da dose única. Quanto mais doses uma vacina precisa para imunizar, mais tempo demora o efeito imunizante dela começar. No caso da COVID, a Coronavac, nós estamos trabalhando com uma vacina que é vacina de vírus morto, vacina de vírus morto que depende de duas doses, ela tem um período de início de efeito imunogênico de aproximadamente 20 dias. Outras vacinas, vacinas sintéticas, elas podem ter um efeito imunogênico iniciado a partir de seis meses. Então, isso é muito variável de uma vacina para outra, não se conhece exatamente qual que é o tempo de início imunogênico para efeito clínico dessas vacinas novas da COVID que estão sendo lançadas agora e isso foi baseado num consenso de especialistas em que a sugestão foi de que em média em torno de 28 dias a gente poderia realmente ter uma expectativa significativa de efeito imunogênico dessas vacinas que estão surgindo. Isso traz limitações e dificuldades, obviamente, mas se nós estamos querendo usar a vacina como um recurso para poder ajudar que as pessoas adoeçam menos no ambiente de trabalho, então nós vamos considerar o tempo que é mais seguro na expectativa de efeito imunogênico da vacina. Senão eu aplico a primeira dose da Coronavac hoje porque eu vou trabalhar na manhã, quer dizer, isso não beneficia, não garante segurança. Então, nós estamos supondo porque não existe evidência científica de quanto tempo depois a vacina tem o efeito clínico de impedir a doença, não existe essa evidência científica produzida e nós estamos então baseando nas experiências que existem com outros tipos de vacina semelhante e que é a sugestão dos consensos de especialistas que nós temos reunido com frequência para decidir isso. Agora, voltar sem a vacina sabendo que tem esse recurso pode ser uma negligência nossa, não é? Então, isso vai atrasar alguma coisa? Vai, eu sei que vai atrasar, mas é o que há de mais seguro nesse momento para a gente poder oferecer. Agora, isso pode ser mudado ou não? Pode, nós podemos repensar isso, rever isso, aprofundar a revisão literatura, podemos fazer isso, não tem problema nenhum, eu acho até muito bom que se faça para a gente qualificar cada vez mais. O Neves vai fazer esse trabalho específico de qualificar essa resolução e ele vai usar como isso não só as evidências científicas e novas coisas que vierem surgindo, até para corrigir algum defeito que haja nessa resolução, mas também à luz da conversa que acontecerá com os cursos e com os departamentos. Então, vai ter professores, profissionais de saúde, estudantes, participantes do Neves e que vão fazer esse trabalho. Então, a gente pensa, várias universidades voltaram os estágios, não é só universidade, um monte de coisa voltou a funcionar e hoje a pandemia está desse jeito que está aí. Então, quer dizer, eu insisto muito, a gente tem que controlar a pandemia para voltar as coisas, não tem outra maneira. Então, quem está voltando sem controlar a pandemia está colaborando para a piora da pandemia. então, nós temos que ter esse cuidado. E as coordenações de curso já têm feito sugestões já há muito tempo, não só as coordenações de curso, já há muito tempo, só a gente, o seguinte, o Comitê Gestor da Pandemia tem uma semana que ele foi criado, duas semanas que ele foi criado. Não deu tempo ainda dele avançar no trabalho e ele já está criando o Neves com a perspectiva do Neves. O Neves é o braço executivo do Conselho do Comitê Gestor. Então, o Neves é que vai a campo fazer a vigilância epidemiológica, é quem vai a campo junto com os departamentos e com os cursos criar seus planos de contingência e corresponsabilizar e subsidiar tecnicamente as estratégias de retorno de atividades. É o Neves que vai fazer isso executivamente em campo. Então, as sugestões que têm vindo das coordenações e de outros lugares, não houve nem tempo ainda de elas chegarem no comitê. O comitê foi criado há menos de duas semanas e o Neves está previsto a conclusão dele agora na semana que vem porque ele depende de indicação de várias pessoas, de vários campos da UFSCar. Então, não deu tempo. Mas se esse Neves ficar pronto na sexta-feira da semana que vem, na segunda-feira ele já vai começar a trabalhar. E aí, essas ideias, essas sugestões, elas vão ser aproveitadas. Então, não há uma intenção de postergar nada disso. Mas não dá para atender individualmente pelo CGP uma demanda que é coletiva que é desde problema de um pesquisador que precisa medir ovo de cobra lá no Cerrado até um problema da medicina que precisa voltar a um estágio de cirurgia, por exemplo. Então, há uma complexidade muito grande nisso que extrapola a possibilidade do CGP decidir individualmente a situação de cada curso. Então, criou-se o Neves para que o Neves tenha um poder de ação, uma capacidade operacional de fazer esse movimento específico e aí, então, a gente avançar nessas questões mais particulares. Obrigada, Bernardino. Foi importante você mencionar, inclusive, essa questão da criação do CGP porque houve aqui uma confusão de informações no chat, justamente, a gente tinha mencionado isso inicialmente, a gente sabia que há um desconhecimento de que há uma mudança, houve uma mudança de gestão na universidade, aí há quase um mês agora, e aí uma nova estrutura de controle da pandemia a partir da avaliação do que já havia sido feito, do que não havia sido feito, então, a informação correta para quem estava perguntando ali no chat, o CGP, nessa sua versão, este plano, essas decisões estão sendo tomadas apenas alguns dias, justamente, por uma avaliação de que mudanças precisavam ser feitas, como a professora Jesus, inclusive, abordou no início dessa live. E agora, acho que é importante, Mariana, acho que é importante esclarecer o seguinte, aquele comitê da Covid que a gente tinha, aquele comitê não existe mais, e o CGP não é ele, o CGP é um outro comitê com uma outra composição, com uma outra atribuição completamente diferente e que foi criado há cerca de 15 dias. Então, a partir dessa última quinzena é que os trabalhos, então, realmente, começaram e estão em uma fase muito incipiente ainda. Então, as pessoas não podem confundir, aquele comitê antigo que havia, comitê Covid e da UFSCar, é uma outra coisa, com outro tipo de atribuição, com outra composição, e que ele não existe mais, ele foi extinto em 25 de janeiro. Ele mesmo se extinguiu e ele mesmo propôs à universidade criar algo mais robusto do que ele, porque sabia que a pandemia, neste momento, ia exigir muito mais do que era possível operacionalmente àquele comitê. A reitoria entendeu procedente essa sugestão do comitê anterior e criou um novo comitê com outra composição, com outra atribuição, e que está começando praticamente do zero todo o conjunto de trabalho. Ô Mariana, eu acho que a gente tem falado Neve e Neves, será que vale a pena, Bernardino, a gente explicar o novo comitê? Por favor, por favor. Eu estou vendo que tem algumas dúvidas aqui, quem vai compor o Neves? Então, nós temos, está previsto no Neve, no mínimo, cinco profissionais, embora seja possivelmente mais, e 30 alunos, inicialmente. Então, temos aí, já foi aprovado pelo Conselho Universitário, então, entre esses cinco profissionais, nós estamos, solicitamos, e já recebemos alguns, profissionais do DES e dos DEASES, pelo menos um profissional de cada DES, do DES e dos DEASES, então, nós teremos um profissional de cada unidade de saúde de dentro da universidade, porque a ação vai ser nos quatro campos. Além disso, temos o coordenador, que é o professor Bernardino, e estão sendo encaminhados docentes dos cursos de saúde. Nós pedimos indicação de um, no mínimo, um infectologista, mas deve, enfim, mais de um profissional do Departamento de Medicina, profissionais do Departamento de Enfermagem, de Terapia Ocupacional, Gerontologia, Psicologia, então, a gente pediu indicação, neste momento, de profissionais capazes de atuar na epidemiologia, nas questões da vacina, da identificação técnica, etc. Posteriormente, à medida que a gente avançar, nós teremos assessorias em saúde mental, em outros aspectos da saúde que irão se seguir para ser identificada, avaliada, e com ações a serem executadas. Mas, nesse momento, é esse núcleo de profissionais, de enfermagem, de medicina, e de outros departamentos da saúde, que tenham experiência em condições epidemiológicas, infectora, em cuidados de vigilância epidemiológica. Então, neste exato momento, nós estamos recebendo o nome destes departamentos, que já foi solicitado, para compor o núcleo de vigilância. Ok, agora, antes de passar, antes de passar para as considerações finais de vocês, eu queria, Bernardino, se você puder rapidamente abordar a questão da vacina, porque essa é uma dúvida que vem muito também, qual seria, por exemplo, a possibilidade de intervenção da UFSCar, no sentido de garantir vacinas, tanto nesse momento, por exemplo, para o retorno dos estágios, considerando tanto docentes quanto estudantes, mas há perguntas já mais no longo prazo também, para a sua comunidade, o quanto a gente segue o Plano Nacional de Imunização, as medidas municipais, o quanto a universidade pode dialogar com, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, ou algo assim. Então, se você puder comentar ainda isso. Ah, e uma outra dúvida muito específica também, que a gente sabe, já tinha vindo antes, inclusive, de docentes, por exemplo, da área da saúde, que poderiam ter se vacinado, ou alguns já, inclusive, eventualmente, tenham se vacinado por conta dos critérios do próprio Plano Nacional de Imunização, se essas pessoas, a gente sabe que há alguns questionamentos em relação a isso, então, se essas pessoas, uma das perguntas que vem é pedindo algum tipo de diretriz, não necessariamente nesse momento, mas dizendo que talvez fosse interessante ter uma diretriz, se essas pessoas devem ou não, essas que já poderiam se vacinar, se devem ou não se vacinar. A primeira sugestão que a gente apresenta é que todas as pessoas que se enquadrarem nas categorias do programa de vacinação, que elas procurem a vacina de acordo com as categorias às quais elas pertencem. Como o país não tem vacina para todo mundo, está fazendo a racionalização da distribuição das vacinas com critérios que interessam ao controle da pandemia na comunidade. Quer dizer, a vacina, quando eu tomar a vacina, eu não posso pensar assim, bom, eu vou me imunizar. Esse não é o objetivo da vacinação. O objetivo da vacinação é reduzir a transmissão comunitária do vírus. Então, a depender da categoria a que eu pertenço, se eu vou vacinado, essa contribuição não vai acontecer. Dependendo da categoria a que eu pertenço, eu ser vacinado vai contribuir para conter a transmissão comunitária. Então, nós vamos entender o seguinte, quem tem que ter prioridade de vacinação são aquelas pessoas que têm um maior risco de morte e mortalidade e que poderiam ter um potencial maior de transmissão da doença em função do adoecimento que poderiam sofrer. Então, as pessoas hoje estão confundindo muito e achando que a vacina está sendo feita com o objetivo de imunidade individual. Não é isso. O objetivo, é contenção da transmissão viral na comunidade e redução de morte e mortalidade. Então, se eu for de uma categoria que ajuda nisso, eu tenho que ser vacinado logo. Senão, eu devo atrasar a minha vacinação. Então, o primeiro raciocínio tem que ter esse. Então, a sugestão que a gente faz é que a comunidade da UFSCar se enquadre nisso. Não seria ético a gente pedir vacina para a universidade com um caráter de privilégio para a universidade sem que, de fato, isso fosse contribuir para a contenção da transmissão do vírus na comunidade e apenas fosse vacinar individualmente as pessoas. Então, a sugestão, por enquanto, que nós estamos tentando é o seguinte, a comunidade universitária deverá se vacinar na mesma sequência que é o Plano Nacional de Vacinação, por uma questão, inclusive, ética. pública, né? Então, se um estagiário vai para o serviço de saúde e quem está no serviço de saúde atuando com pacientes está na linha de prioridade de vacina, ele vai receber a vacina, a ideia é essa. Então, se o sistema de saúde quer a ajuda da universidade para desreprimir a demanda, a universidade vai oferecer esse estagiário aqui. Então, ela tem que vacinar esse estagiário, é esse entendimento. Mas isso está sendo tudo conversado, negociado, com as instâncias, mas realmente, assim, tudo aquilo que soar, que nós estamos tentando vacina em caráter privilegiado para o Fiscar, não seria ético. E, então, nós vamos tentar trabalhar dentro dessa linha. Então, um estagiário, eu entendo que ele é profissional de saúde. Se ele é profissional de saúde, então, ele vai ser vacinado junto com a categoria dos profissionais de saúde. Se um professor da Fiscar tem mais de 60 anos, ele tem diabetes, não sei o que for, e está na vez da categoria dele, ele vai receber a vacina. Então, a sugestão que a gente dá em relação à vacinação é respeitar o Programa Nacional de Imunização sem querer privilégios para o Fiscar em relação à Política Nacional de Vacinação, porque não seria ético isso. Obrigada, Bernardino. Eu só queria esclarecer algo, eu falei em vacinação de docentes e estudantes no âmbito dos estágios, porque eu estava reproduzindo a questão que veio, que foi dessas categorias. Quando eu coloco a questão de planos próprios, eu digo isso porque apareceu algo ali no chat, dizendo, inclusive, que eu sou técnica administrativa e coloquei dessa forma. Mas, quando a gente coloca para a universidade como um todo, e esse comentário do professor Bernardino, é claro que se refere à comunidade universitária como um todo. A gente precisa agora encerrar, eu sei que a professora Jesus, inclusive, já passou bastante do limite, então, eu queria passar primeiro para ela, para as considerações finais, para que, inclusive, depois possa encerrar. E para passar para essas considerações finais, eu queria trazer algo, a gente percebe nos comentários, claro, toda, muita angústia, muito conflito, muita questão, eu quero voltar, vamos todos nos unir para exigir a volta do estágio. Eu acho que isso está muito relacionado com várias das colocações que o professor Bernardino traz, de que primeiro é preciso controlar. e essa questão também do vamos nos unir, eu acho que traz muito essa ideia de que são uns contra outros, quando eu entendo que todo o espírito do plano e muito do que deve ser colocado daqui para frente é dessa construção conjunta. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, que está muito presente ali no público da live e com isso passar, então, para que à luz disso também comentem e façam as suas considerações finais. Jesus, por favor. Mariana, eu acho que vou seguir na sua linha a ideia exatamente essa de trabalharmos agora juntos, trabalharmos nessa, todos numa mesma direção, não são caminhos individuais, mas caminhos que são institucionais, feitos coletivamente para maximizar os esforços, né? Nós já começamos a gestão INU, conversar no governo federal, temos feito conversas na ANDIFES, parte das discussões que estão sendo feitas nacionalmente, nós já entramos em contato com a universidade, aliás, a primeira conversa que estava acontecendo, nós não estávamos participando dessas conversas com frequência, com relação ao COVID, então, nós não estamos muito diferentes das outras instituições, então, estamos levantando isso, estamos levantando como as outras instituições estão caminhando, e precisamos entender que o que a gente precisa agora é trabalhar para salvar vidas, é trabalhar para construir, para que a gente saia disso com a redução de danos no sentido de podermos ter menos luto, o luto já está excessivo, é muito desgastante ver a nossa vida parada, eu imagino, eu sei que na comunidade temos projetos de pesquisas parados, temos pessoas que estão com sua vida precisando somente desse momento para se matricular, para poder se formar, para ter uma mudança de vida, mas não somos nós que fizemos isso, é um momento histórico, é um momento único, nós não pedimos para viver esse momento, mas ele chegou para a gente, e o que a gente pode optar é fazer o melhor do ser humano que a gente pode ser, e o melhor é tentar construir isso juntos, construir juntos um cuidado, fazermos aí dessa prioridade, continuar nossa formação e nossas ações, mas tendo como meta salvar vidas, e manter vidas, e reduzir o número dessa tragédia que está insuportável para todos nós, e nisso nós sabemos estamos juntos. Muito obrigada, Jesus, eu sei que você precisa ir, então, se você precisar, agora já pode se retirar aqui, a gente encerra ainda com o professor Bernardino. Muito obrigada, professor Bernardino. Eu acho que nós estamos todos passando por um momento extremamente difícil, tanto na questão individual, quanto na questão coletiva, mas nós precisamos ter união, nós precisamos ter serenidade para lidar com essa situação, porque qualquer privilégio individual sobre a necessidade coletiva, e qualquer desunião, e qualquer atitude desesperada, atitude não técnica, atitude estressada, vai piorar mais ainda a situação. Então, assim, tudo isso que está sendo proposto aqui, se o país, o Estado, os municípios, a própria UFSCar, tivesse tido a oportunidade de fazer isso há um ano atrás, hoje talvez nós estivéssemos num momento diferente, né, vários países estão num momento diferente, porque fizeram o trabalho correto no momento em que ele foi necessário ser feito, mas infelizmente nós não tivemos essa sorte no nosso país, né, e então agora o que a UFSCar está tentando propor? Que se faça aquilo que nunca foi feito para combater a pandemia, para que a gente possa flexibilizar as coisas, voltar as coisas. Então, eu sei do sofrimento de cada um, eu também tenho dois filhos estudando no UFSCar, e que já estão com a formatura atrasada, já não sei nem por quanto tempo mais, né, por causa disso, mas nós temos que ter uma responsabilidade social de deixar claro que o seguinte, temos que trabalhar com um conjunto de medidas articuladas, nós temos que trabalhar com uma visão bastante coletiva das coisas, né, eu não posso resolver o problema do meu estágio, o problema da minha sala de aula, o problema da minha vacina, que se o pensamento for esse, a pandemia vai ficar muito pior do que ela já está, né, então nós precisamos ter um pensamento diferente nesse sentido, e aí nós temos que ter união em relação a essas coisas, né, não trabalhar com desconfiança uns dos outros, né, nós estamos num país muito dividido, né, ideologicamente, está trazendo muita desconfiança, mas nós precisamos corrigir esse nosso erro, né, então assim, o que eu quero deixar claro é que nós no CGP e no Neves estamos dispostos a trabalhar com todo mundo, qualquer coisa que nós estivermos fazendo e que estiver errado, nós vamos corrigir, nós vamos assumir qualquer erro, pode ficar tranquilo em relação a isso, mas é o que Jesus falou, nós estamos tentando fazer aquilo que nunca foi feito, que é combater a pandemia para flexibilizar as coisas, porque senão fica inviável, né, e aí a gente precisa ter mesmo esse pensamento coletivo, esse pensamento mais social, né, então a situação está tão desagradável, tão cansativa, que quando alguém vem com uma proposta que endurece para resolver, acaba sendo visto como um vilão, né, quer dizer, por que que não libera isso? Tem que liberar, tem que liberar, tem que liberar, mas seria uma atitude bastante irresponsável, é uma atitude antiética, inclusive, e a gente sair liberando essas coisas todas sem efetivamente cuidar da causa de todos esses problemas, né, e aí quase que parece que nós que estamos querendo combater a pandemia somos os culpados pela pandemia e suas consequências, mas é importante a gente ter a serenidade, né, de entender isso, de trabalhar coletivamente, nós vamos errar muito, com certeza, já devemos estar errados muito já, né, mas juntos a nossa chance de errar é menor, né, e pela primeira vez nós estamos fazendo uma conversa coletiva, uma assembleia na UFSCar, né, a respeito dessa matéria, desse assunto, com todas as dificuldades que a gente sabe que isso representa, e eu espero que, assim que o Neves puder começar a trabalhar, que as pessoas possam ter uma participação mais efetiva, como é o desejo delas, né, ficou muito claro pela quantidade de perguntas que apareceu, o desejo das pessoas de participar, de interferir nas decisões, de colaborar, e eu quero, inclusive, agradecer muito a toda a comunidade universitária por isso, né, todas as críticas foram super bem-vindas, porque todas procedem, porque elas vêm sempre de algum fundamento, nem que seja da própria questão de interesse emocional da pessoa, mas, eu acho que, se a gente pensar coletivamente, se a gente pensar com a intenção de resolver a causa do problema e não passar por cima dele, porque passar por cima dele não tem possibilidade, eu acho que nós vamos conseguir avançar, né, agora, infelizmente, está tudo represado, né, quer dizer, aquilo que era para acontecer há um ano atrás, agora que está sendo pensado nele, né, para que aconteça, então, realmente, esse represamento todo está forçando a barragem, vamos assim dizer, né, mas, eu acho que nós temos que ter bastante equilíbrio emocional, resiliência em relação a isso, para que a gente possa conduzir isso de uma maneira madura, produtiva, e não de uma maneira que possa trazer muito mais problema do que solução, não vai ser fácil, mas eu acho que a gente tem que ter a disposição para enfrentar isso de uma maneira solidária, responsável, ética, para que a gente possa chegar no final de 2021, não como chegamos agora, né, que a gente possa fazer algo diferente agora para chegar ao final de 2021 numa condição bem melhor, né, que talvez se tivéssemos feito ao longo de 2020, a nossa condição hoje seria um pouco melhor, mas vamos ter que unir, vamos ter que ter paciência uns com os outros, né, vamos corrigir os erros ao longo do caminho, vamos ouvir todas as pessoas, mas vamos tentar agora colocar o coletivo e o controle da pandemia como uma prioridade, porque se isso não for colocado como prioridade, o problema não vai ter solução. Muito obrigada, professor Bernardino, pela sua participação, em breve, certamente, estaremos aqui novamente conversando sobre esse tema e as medidas e ações tomadas no âmbito do plano vencendo a COVID-19. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram conosco hoje, aquelas que mandaram as perguntas, inclusive com todo esse detalhamento que o professor Bernardino mencionou, nós manteremos claro todo esse material, passaremos ao comitê e, além disso, devemos muito em breve prever outras oportunidades para que outros pontos não tratados, pontos específicos, inclusive, possam ser abordados. Um bom final de semana a todos, bom descanso, até o nosso próximo encontro sobre este e outros temas nesse canal de diálogo com toda a comunidade universitária e também parceiros e parceiras da UFSCar. Um abraço. e aí Obrigado.